Festa da Padroeira de Orobó, 2022, já estão instalados os parques de diversões. Está ali a águia. Está aqui instalado também o samba, o parque de diversões aqui, o samba aqui. Hoje tem pouca movimentação pessoal, pouca gente. Então, está os parques parados aqui, mas estão todos acesos aqui. Estou esperando a chegada de gente aqui, para fazer o parque funcionar. E está aqui o bate-bate, os carrinhos bate-bate. Esse aí é o brinquedo mais esperado da garotada aí. Eu mesmo, eu sou apaixonado por esse brinquedo. Eu gosto demais desse brinquedo aí pessoal. Esse brinquedo é top demais. Para mim é o melhor. E tem esse aqui também, é uma novidade. Está aqui os lixeiros. A menina dando um alô aí. Está um lixeiro aí bem engraçado pessoal. Olha aí, o samba já está... Está aqui funcionando, né? E é isso aí pessoal. Vamos ali mostrar mais brinquedos aí. Mostrar os outros brinquedos que estão ali em cima. Vamos seguir ali, né? Olha aí, o carrossel aqui. É isso aí pessoal. Esses brinquedos aqui estão instalados aqui na quadra aqui de eventos. Onde acontece as festas, as bandas que vêm para cá para a Ourobó. O palco fica ali, mano. A gente fica bem no centro de Ourobó mesmo. E vamos ali mostrar mais brinquedos. E estamos aqui mostrando de perto a águia. Um brinquedo irado pessoal. Olha aí, olha. O olho dela acende. É um brinquedo muito legal. Eu não gosto não. Para falar a verdade, eu não curto muito esse brinquedo. Eu morro de medo. Mas para quem gosta aí de uma adrenalina, esse brinquedo é top demais. Apresentando aqui pessoal, a subida aqui da águia. Olha aí. Ela fica instalada aqui próximo ao banheiro público de Ourobó. O banheiro público de Ourobó fica ali no outro lado. O banheiro público de Ourobó fica logo atrás. E do lado aqui, fica esse foguetinho aqui. O foguetinho está parado. Está desligado, mas começa o funcionamento nos dias mais movimentados aqui. Aqui tem uma giratória pequenininha ali. A pequena giratória também instalada ali no outro lado. Olha lá. Pequena giratória. É isso aí pessoal. Vamos mostrar mais brinquedo ali no outro lado. E aqui pessoal, lembrando, é o Parque Santo Antônio. O Parque Santo Antônio instalado aqui em Ourobó. E aqui pessoal, está instalado o castelo aqui. O grande castelo. As criançadas aqui. As criançadas aqui, o juvenil aqui. Fica aqui próximo à quadra. Os outros brinquedos ficam na quadra ali embaixo. E esse aqui fica logo aqui em cima. O ano passado também ficou no mesmo lugar, instalado no mesmo lugar. Esse ano também, né? Está certo. Olha aí. A bilheteria. Vamos mostrar aqui em outro ângulo. Esse é o... A roda gigante. A roda gigante esse ano ficou aqui pessoal. Antigamente, essa roda gigante ficava lá no outro lado. Mas teve uma reforma aqui em Ourobó. Nessa quadra aqui, foi reformada ali. Aquele pedaço ali foi feito agora há pouco. Aí então, a roda gigante saiu, né? Aí a roda gigante está aqui agora. É a grande roda gigante. E mostrando mais de perto aqui a roda gigante. Ali é a entrada. Saindo aqui da roda gigante, estão ali localizados os outros brinquedos ali no outro lado. Vamos para lá agora. Os carrinhos giratórios aqui, ó. Olha aí. Tem os desenhos animados aí, ó. Esses são os carrinhos que... Anda quatro pessoas dentro do carrinho. Brinquedo muito legal também, né? Tem aqui o Ben 10. Esse... Daí, ó. Eu não conheço. Na verdade, assistia mais na minha infância. Agora eu esqueci, foi tudo. Esqueci o nome desse desenho. É isso aí, pessoal. Aqui do lado, tem essa pequena... Pequena... Deixa eu ver aqui. É tipo... Essa é tipo uma águia. Só que... É um navio, né? Esse é um navio. É de se rolar, velho. Esse aí é um navio. Igualmente aquela pequena águia que... Os pessoal falam, né? É uma pequena águia. Mas... É um navio. E aqui do lado... Está aqui instalado também... É o outro castelinho aqui. O nome desse brinquedo, mas eu estou esquecido. Aí tem os burrinhos upa-upa ali, ó. Dentro desse brinquedo. Um saquinho de soco ali para as crianças... Se divertirem à vontade. É um brinquedo top aí para as criançadas. É muita diversão. Olha aí. Ixi, maria. Se eu fosse criança... Eu ia ficar doidinho para andar nesse brinquedo, ó. Tem bastante coisa ali que as crianças gostam demais, né? Olha aí, as bolinhas ali, ó. Tomar banho de bolinha. É muita diversão, pessoal. E aqui do lado... Tem esse brinquedinho aqui que sobe e desce. Bastante atrativo aí, ó. Muita diversão. Aqui em Aurobó, nos parques de São Antônio. E vamos ver ali no outro lado, esse último aqui. Que é o último. Esse ano não veio a lagarta. Como estamos vendo aqui, que a lagarta não veio esse ano. Talvez também esteja em outra localidade, né? Agora, final de ano, tem festa em muitos lugares. E esses são os parques que estão aqui em Aurobó hoje. É isso aí, pessoal. Já mostramos todos os brinquedos aqui que estão instalados em Aurobó. Esse parque aqui vai começar agora a andar, né? Já entrou uma criança. Vamos ver o funcionamento desse brinquedo. Eu me informei aqui com o trabalhador aqui do parque. Ele me informou que o ingresso custa 5 reais. E 5 ingressos por 20 reais. Você comprando 5 ingressos, você paga 20 reais. Então, ganha 1 ingresso a mais. E já está o funcionamento aqui, ó. O parque, o carrossel aí, a criança chorando ali, junto com o papai noel. E olha que diversão, pessoal. Muito divertido aí o brinquedo. Divertido e bonito demais, hein? Já parou ali para tirar a criança, que a criança está chorando. Eita, ela não gostou não. Via estar sozinha aí. Pequenininha demais aí. Fica um pouco constrangida aí com o impacto dos brinquedos aí, eu acredito. Vamos mostrar mais um pouco aí. Para vocês que presenciam essa imagem aí. As criançadas se divertindo aqui no Parque Santo Antônio de Orobó. Hoje, dia 24 de novembro de 2022. Está aqui os bate-bate. Bate-bate em... Três, seis, nove bate-bate aqui. É... Bastante... Carril, né? Para as criançadas... Ficar à vontade para andar aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Vamos finalizando esse vídeo aí. Se você gostou aí, deixa o like. Compartilhe e comente no canal Rafael Bonjardim. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se no canal já para mais vídeos. Tchau, tchau. E trong tchau, tchau. E da클, tchau. E aí, tem um... E aí... Tchau.